salve salve família beleza joia com todos vocês aí eu espero que esteja todo mundo aí todos vocês do canal esteja na santa paz aí tá e com muita saúde aí beleza bom pessoal no vídeo de hoje aí a gente vai ter um mercedes 1113 ele é ano 74 1974 acho que é 74 se não tiver enganado aí se eu tiver enganado aí depois vocês me perdoem tá galera acho que esse caminho é um ano 1974 ó ele é baú ele está ali em santa fé no ferro velho ali no milton em santa fé aqui no paraná tá bom ele é um caminhão ele é hidráulico ele é turbinado ele é freio a ar lá na tração e no truque tá ele é vocês vão ver que ele vai ser oito furos mas é que é do eu não sei de qual outro caminhão que é que ele falou lá mas ele é oito furos mas ele é tudo freio a ar tá bom e ele tá com o motor 1518 galera 1518 motorjão vocês vão ver que tá top aí de um trabalho para gente mexer né porque tínhamos marimbondo ali que não queria deixar a gente chegar perto do caminhão mas nós deu um jeitinho ele lá ficou top depois né conseguiu funcionar mesmo vocês vão ver no vídeo aí que tá bacana ele é baú tá baú tudo certinho rodoar tudo funcionando tudo belezinha vocês vão ver no vídeo aí tá bom e ó no dinheiro no dinheiro ele quer 78 mil no dinheiro agora se for fazer rolo ele já vai pedir aí vai 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 subir um pouquinho para oitenta e cinco mil aí se for para você fazer rolo agora se for para você ir lá e no cacau aí 78 mil aí beleza então bora pessoal no final do vídeo no finalzinho do vídeo lá fiquem com mais um momento do alô com a rapaziada aí valeu galera isso aí rodo vt aí editor e e bora para o vídeo iniciar aqui mais um vídeo para o canal né e que dia que é hoje e eu também não sei o dia de hoje eu sei que hoje é dia de jogo do Brasil bom pessoal vamos iniciar aqui o mais um vídeo para o canal aqui ó estou novamente aqui em Santa Fé aqui no ferro velho aqui no Milton de Santa Fé hoje ele tem mais mais umas coisas aqui galera para gente fazer uns vídeos aqui para vocês aí tá tem coisa boa aqui hoje a hoje a gente tá com esse mercedão aqui ó baú ó ele é setenta e quatro é um onze e treze e deu onze e treze ano mil novecentos e setenta e quatro tá no baú e mostrar aí tá meio apertado aqui pessoal tá tá tentando ver se faz ele funcionar ali para tirar um pouquinho ali e tem uns marimbondinho lá na frente que vai atrapalhar fazer o vídeo pessoal tá e dá uma olhada aí ó e aí é tudo pneu com câmera viu pessoal aqui ó rodoar tudo ligado ó pneu com câmera ele vai ver se consegue funcionar o caminhão pessoal para nós tirar ele daqui deixa eu passar aqui meio apertado e aí ó ó e aí ó ó e aí galera aqui o onze treze bonito aí ó preta ele é setenta e quatro viu pessoal ó ó e aí olha útil ciliyor e buccanzinho aqui ó óuana tem muita sujeira no cancinho tá machucadovore só o tanque de 12 processor e arrozant constrói que o tanque ele tava apoiando feito pelo galãozinho lá para poder porque o tanque dele tá sujo cara que trouxe ele falou tem muita sujeira no tanque tem que tirar para lavar é aí depois fazer troca de filtro tá cozinha grande Uma caixana de corzinha aqui Olha o barulhão do menino Vai fazer um arzinho aqui galera Pra tirar ele daqui Olha lá pessoal Olha aquele farol lá Ele é completo, ele é hidráulico Parece que ele é um caminhão hidráulico É turbinado Ele que tá completo o caminhãozão aí Vamos ver Tá bonito o caminhão Tá uma afastadinha nele Só pra frente e saída aqui Tá muito Olha o barulho bonito Tá bom aí Aí deu Pessoal ó Olha ali ó Tem que marimbondo ali galera Não dá Não dá coragem de chegar lá pessoal Ô Milton Não tem um pouquinho pra nós jogar de óleo Jogar um pouquinho aqui Jogar um óleo diesel aqui Não tem aí Tem não né Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Deixa eu avançar aqui Tem que puxar lá dentro Tem que puxar lá dentro Puxa lá É galera Tá difícil aqui o negócio hein Marimbondo aqui ó Você viu ó Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí galera Ó Dá uma penetração de marimbondo aqui no vídeo Só não Marimbondo virado na pôr Joga um pouquinho de óleo diesel lá Põe na boca e sobe que vai lá Aí 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 Já era Aí ó Olha lá ó Ó Como amundiça Aí ó Tá caindo Não Agora ele nem vem mais aqui Olha lá ó Tá caindo Não sei como é que tá lá Olha lá Aquela trava que tá lascando tudo No braço ainda vai durando o beijo Aí pessoal Com muito custo Conseguimos abrir aqui ó Modos marimbondo viu Muito marimbondo ali Ó O Milton falou pra mim No dinheiro 70 Aí eu comprei O Hélio gosta de ver ó Aí ó 78 mil no dinheiro No rolo 85 Vocês podem ver ó Turbinado Deixa eu subir aqui ó Aí galera ó Ele é um caminhãozinho turbinado ó Direção hidráulica Caminhãozinho toque aí viu pessoal Aqui ainda tá o caminhãozinho viu 1113 Direção hidráulica Turbinado ó Ô Milton Para de afogar ele Para de afogar ele aí Aí galera Vocês já viram lá Caminhãozinho Caminhãozinho 1113 Ele é 74 No dinheiro ele quer 78 mil No rolo ele sai por 85 Aí Ó Aí aí é bonito hein Aí valeu Milton Valeu hein O bichão tá com um ronco bonito hein Deixa eu mostrar a interna dele aí agora Marimbonda aiada se lascou agora com nós ali Já tem ar nas rodas Pra calibrar pneu sozinho ó Aí ó Mostrar aqui Eu vou partir pra baixo Nem que eu me sujo de novo Bom pessoal Deixa eu mostrar a interna Pra vocês aqui ó Que não tá feia também Tá um caminhãozinho bem arrumado Cheio de marimbonda aqui dentro Marimbonda ali no para-brisa Aí ó Filha da mãe bicho Chegou até no meu braço aqui Ainda bem que foi no braço Aí galera ó Ó O pedal ele tá funcionando Não gastou nada de óleo Ó pessoal Tá aqui o óleo ó Porque o tanque lá tá sujo viu Por isso que ele não tá lá Que o cara chegou aqui com ele Pegando o ar Aí falou pra ele que O tanque tem que arrancar E lavar o tanque Aí fazia troca de filtro Pra poder não dar problema No caminhão aí Tá bom Mas aí galera ó Tá bonito o Mercedes 1113 hein Por ser um caminhão 74 Tá top aí Fizeram até um Um negocinho aqui Pra carregar porta treco Top Rodoar Já tá tudo funcionando Rodoar Tem algumas coisinhas Pra fazer na lata Mas é coisa mínima aí Viu galera Mas pra trabalhar Tá um bom caminhão hein Do rodoar Aí galera ó Vou mostrar os cantinhos Que sempre vocês Vão ver umas coisinhas Pra fazer Mas é coisinha pouca Tá Essa é a tinta Que tá Acho que é o erguedor De truque aqui né Ó Tá o erguedor de truque O tanque Tem dois Sualho dele tá bom Não tá aquele sualho Vai ruim Vamos ver Pessoal ele é tudo Pneu com câmera Tá Não é pneu sem câmera Não tá Pneu com câmera Aí Deixa eu mostrar aqui Pro baixo galera Eu vou mostrar O lado de lá Tá um caminhão bonito Pessoal Olha o chassis Ele tá com rodada Aqui do que Que você falou É tudo 11 e 14 É tudo a ar né Tudo 11 e 14 né Só o 11 e 11 11 e 13 Que é freio a ar Então aí pessoal Já tá tudo freio a ar Eu vou ter que entrar Pro lado de lá Galera Deixa eu mostrar aqui Ele só não sai o 10 furos Só que ele é 8 furos É 11 e 14 É mesmo 11 e 11 A diferença é que tem Curricão na tração E no eixo E ó Aí pessoal Rola o ar Tudo funcionando Tudo certinho Deixa eu Deixa eu entrar Aqui de baixo Aqui que o saião Vai atrapalhar galera Mas eu vou mostrar aqui Ó Tudo freio a ar Tá Aí ó Tanto aqui No truque Como lá na tração Tudo freio a ar Pneumático Ó Pneuzinho mático Tá Então pessoal Quando eu tava falando No início aí Falou que no dinheiro Saiu 88 78 pila No dinheiro aí Aí se você quiser No rolo No rolo Ele vai sair 85 Tá bom É Eu creio que não Sei lá Tá bom de preço Não tá ruim não Porque eu já vi Caminhão aí Bem Bem mais caro Que esse aqui Parte aqui pessoal Do Saião Do Saião Aqui pra trás Tá top Tá top Tá top também Deixa eu entrar ali Alarme de ré Tá aqui Tá funcionando Andando debaixo do caminhão Aqui galera Mas tá ruim Aí galera O diferencial dele É tudo freio a ar Pneuzada dele Tudo com Não é pneu sem câmera Galera Os pneus dele também Não tá lá Dependendo do local Que você mora Dá pra vir Buscar ele Dá pra ir rodando Com ele Pessoal Eu tenho que Entrar aqui Tem que entrar Debaixo desse caminhão Aqui Eu não queria Me sujar Não Mas não vai ter jeito Eu tenho que Andar com roupa suja Não posso andar Com roupinha limpa não Senão Eu não tenho coragem De deitar debaixo Aí galera Friar Lá Aí pessoal O que vocês falam Eu quero ver o comentário De vocês Sobre esse caminhãozão Aqui tá Esse 1113 Ano 74 Ano 74 Tá aqui no ferro velho Aqui em Santa Fé Tá Aqui no ferro velho De Santa Fé Negócio aqui do Três motor E o motor dele O motor dele é o É o É o 1518 O motor dele é o 1518 É o motorzão É o motorzão do 1518 Deixa eu abrir esse lado aqui Depois eu vou mostrar o baú Pra vocês lá Aí galera Não tá um caminhão detonado não Esse aqui tá Pronto pra trabalhar também Esse caminhão aqui Caminhãozinho da hora aí Pessoal Tá um rasgadinho no teto lá Mas coisa pouca Aí galera Banco Não tá ruim Pessoal O motorzão aqui é 1518 Ele falou Tá Não é 1113 Não 1518 Compressor Já é o compressor Grande De lá Deixa eu ir lá atrás Mostrar o baú Pra vocês Galera Dá uma volta aqui Deixa eu dar uma volta aqui Vou lá mostrar o baú Pra vocês lá Tá Deixa eu abrir o baúzão dele Ó A porta lateral Aqui também Deixa eu abrir Essa aqui do fundo Aqui Aqui pessoal Ergueu Top Deixa eu entrar aqui dentro Como é que é Milton Eita calor da pega Aí galera Tá mais um do baú Do menino Tá no jeitinho Pra trabalhar já Em Milton Tá no jeitinho Pra trabalhar o caminhão Aí galera Tá filé Só esses tapões Aqui galera Do Vai ter que dar uma trocada Viu Eles estão rupiados Ó Como é que eles estão Entendeu Ficou parado um tempão Mas é um baita De um caminhão Viu pessoal Motorjong 1518 Freito da ar Turbinado Que nem você viu Hidráulico No dinheiro Sai 78 E no rolo Aí ele quer 80 Vai sair uns 85 No rolo Aí você vê aí O que você faz Deixa eu sair daqui Que tá muito quente Vixe agora Deixa eu dar uma pausa Pra descer pessoal Aí galera Fechar aqui ó Sistema de fechar Sistema de fechar aqui Aí pessoal Só ergueu aqui ó Peguei a bolinha aqui ó Tá aberto Bom galera Tá top O caminhãozão aí Viu ó Caminhãozão não tá ruim não Estepe Só tem um aqui do lado Deixa eu ver se eu consigo Bom O diferencial Eu já mostrei pra vocês aqui Mostrar mais uma vez Aí galera ó Muito ruim pra entrar de baixo Pessoal Muito ruim mesmo Pra entrar aqui de baixo Bracinho do estirante Mais uma vez eu vou passar aqui Nesse lugar perto Tá pessoal ó Muito apertadinho Pra passar aqui galera Pra filmar ó Aí ó O tanque Pessoal aqui não tava falando Esse tanque aqui ó Tancão dele tem que lavar tá Falou que tá sujo Tem uma sujeira danada dentro do tanque Por isso que tá usando um galãozinho lá dentro Mas é só lavar e ligar tudo certinho aí Beleza? Aí pessoal A cabina dele não tá Aquela cabina velha detonada não Podre não Viu ó Ó Que é o assoalho dela Top top Tá o caminhãozão aqui pessoal Motorjão 1518 Bom pessoal Quero ver o comentário de vocês Tá Vou deixar o número do Milton aí No vídeo Você se interessar no caminhão Ou pra comprar no dinheiro Ou fazer rolo Que nem eu falei No dinheiro ele vai sair 78 No rolo ele quer 85 Beleza? Deixa eu abaixar isso aqui pessoal Pra mim filmar ele com a frente Baixadona aqui Bom Vocês já viram o motor dele aqui Funcionando ó Que aí vocês estão vendo Que ele é hidráulico Turbinado Motor 1518 Tá Então deixa eu abaixar aqui Pra nós encerrar o vídeo aí Aí galera ó Tá o caminhãozão aí Bonito o caminhão galera Ó Baita do Mercedão Cara Essa cor também é linda né Essa amarelo com preto aí ó Cara preto e amarelo Bigodinho Bacana tá o caminhão do Milton aí Então pessoal Quero ver os comentários de vocês Quero ver bastante like aí Tá É Quero agradecer a todos vocês aí Por tá inscrito no canal Tá se inscrevendo Você que tá chegando agora Seja bem vindo no canal Tá Vamos compartilhar esse vídeo Você que tá assistindo e não é inscrito Se inscreva no canal aí Deixa seus comentários Ativa o sininho das notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo do canal aí Beleza Então é isso aí galera Esse foi mais um vídeo pro canal aí E Meus agradecimentos aí já A todos vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz aí Saúde, paz O resto a gente corre atrás Valeu galera Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui Bom família Vocês acabaram de assistir esse vídeo aí Esse Esse 11 e 13 aí né Ano 74 Se você gostou do caminhão Se interessou Liga no vídeo Liga no número que você viu aí Lá no início do vídeo aí Beleza Bom Bora lá pra mais um momento do alô aí pessoal Vamos iniciar esse momento do alô aqui Para o José Neto José Neto de Tocantins Acho que é no Maranhão né José Neto tá do Tocantins no Maranhão Valeu meu amigo Um abraço pra você Vai aqui também o meu alô Para o Kleber De Contagem Minas Gerais Vai também o meu alô Meu salve aqui Para BR Acessórios Valeu meus amigos Um abraço pra vocês do BR Acessórios aqui Vai também o meu alô Meu salve para o João Carvalho Abraço pra você João Carvalho Pessoal Vou mandar mais um alô aqui Para a Dona Divina Dona Divina Ela é a mãe do Tiago aí Dona Divina E o seu esposo José Bernardino Valeu Um abraço Aquele vídeo Eu falei o nome da senhora errado né Dona Divina Desculpa aí Estão não dando mais uma vez aí Agora acho que eu estou falando certo Dona Divina Um abraço pra vocês aí E toda a sua família aí Tá bom Um abraço para o Tiago também E sua esposa aí E seu filhinho aí Valeu Tudo de bom pra vocês aí E muito obrigado aí Por você A Dona Divina E o seu esposo José Bernardino Ter inscrito no canal aí Deus abençoe aí Tá bom Vamos continuar aqui galera Com o nosso alô aqui Para o Marcelo Domingues De São Paulo Valeu Um abraço pra você aí Meu amigo Vai o meu último alô O meu último salvo aqui Vai para o Mário E o seu filho Sandro Eles é lá de Diamante do Norte Aqui no Paraná Eles estiveram comigo hoje aí galera A gente teve um Fazendo uns vídeos aí Esses dias atrás O Mancha me mandou As fotos de um ônibus De um micro-ônibus Que era pra mim lá filmar Como o Mauro já tinha me falado Há muito tempo atrás Que era pra mim Providenciar um ônibus Para ele comprar Eu já lembrei dele Mandei as fotos para ele Lá ele gostou do ônibus Hoje ele esteve aqui Comigo aqui em casa A gente foi até Santa Fé Lá na casa do Mancha Lá vocês vão ver depois aí Mais pra frente O vídeo que eu vou postar Do ônibus que ele comprou aí Aqui através do canal Valeu galera Um abraço pra vocês aí Tudo que é de bom Saúde, paz O resto A gente corre atrás Valeu Fui Até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau